Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, o TV Saudades Entrevista de hoje tem a grata satisfação, a honra de receber um grande ator brasileiro que eu conheci há alguns anos atrás. Ele me passou o telefone e a gente agora vai poder conversar sobre dramaturgia. Ivan de Almeida, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, tá? Legal, obrigado também. Eu agradeço essa oportunidade. Bom, vamos lá, Ivan. A ideia é falar sobre a tua carreira e sobre dramaturgia em geral. Mas antes me tira uma dúvida. É só Ivan de Almeida? Sim, Ivan de Almeida. E é como você assina, Ivan de Almeida, porque em alguns registros está Ivan Almeida. É Ivan de Almeida, né? Isso, Ivan de Almeida. Vamos começar do começo, então, Ivan. Quando foi que o pequeno Ivan, o Ivanzinho, lá no Rio de Janeiro, a tua cidade natal é Rio de Janeiro, você é nascido no Rio, né? Quando é que o Ivan descobriu a arte? Quando ele tomou a decisão, que é esse o caminho que ele ia seguir? E qual foi a tua trajetória? Você estudou? Você foi convidado? Conta esse início para a gente, Ivan, por favor. Tudo bem. Eu trabalhava numa companhia chamada Chesf. O que é Chesf? Companhia Hidroelétrica de São Francisco. E aí foi uma coisa engraçada. Nós funcionávamos no 17º andar e eu era um estudante e já estava fazendo trabalho de contabilidade. Eu era um estudante de contabilidade, sim. E aí, olhando pela janela, que eu vi o pier da Praça Mauá, que saía os navios, aquela coisa toda. Aí ia saindo um navio branco, todo iluminado, bonito, lindo, e tocando aquele som louco de navio, que é do... Coisa linda. Aí eu perguntei para mim o que é que eu estou fazendo aqui. No dia seguinte, eu pedi demissão da Companhia Hidroelétrica de São Francisco e fui procurar um lugar onde eu poderia fazer teatro. e fui bater no Teatro Dulcina, onde Dulcina, Odilon e um mil, vamos dizer, atores como Adolfo Tcheli, Sadi Cabral, Maria Clara Machado e outros mais davam aula no curso de teatro. E eu entrei lá sem saber do que se tratava, eu queria apenas saber como eu poderia fazer teatro. E me inscrevi, comecei a fazer teatro, quer dizer, fazer o curso de teatro, e fui abastonado. Abastonado era o cara que recebia o bastão como um dos melhores atores. E fui eu e uma outra atriz que eu... Desculpa, não me lembro mais o nome. Nós fomos o abastonados nesse curso de teatro que a gente bate aquela... Havia antigamente, hoje em dia não existe mais, antes de começar o espetáculo, tem aquela batida de Molière, são três batidas. Então, quem começava a fazer teatro tinha que bater esse bastão. E eu fui agraciado por ter conseguido me notabilizar, sei lá o que é, o curso, com essa... Quase que me viu o nome da pessoa que fez comigo. Ana Maria Croft, se eu não me engano. Se ela estiver ouvindo, que me perdoe o nome. Mas parece que é o Ana Croft, o Maria Helena Croft. Eu acho que é Maria Helena Croft. E juntos, nós fomos os primeiros do curso de teatro. E fomos abastonados e batemos o bastão do palco do teatro Dulcina em homenagem a nós sermos os primeiros agraciados. Foi uma coisa muito... Que idade você tinha nessa época, quando você abandonou a empresa e renovou a fazer teatro? Era fácil. Olha, foi uma coisa interessante. Eu, trabalhando nessa firma, Chechfe, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, e produz energia para o Nordeste todo. E as pessoas tinham em mim, assim, uma pessoa que ia ter um grande futuro na companhia. Eu larguei tudo. Meu pai quase me bateu. E, na época, todo mundo... Ivano, faça isso, pelo amor de Deus. Você tem um grande futuro. Mas eu quero ser ator de teatro. Então, eu larguei tudo, apesar de todas essas pessoas contra mim, mas eu fui. Fui longe e consegui fazer esse curso de teatro, porque eu achava que, para ser ator, você não podia ser somente aquele cara... É, eu quero fazer teatro. Não. Tinha que fazer um curso de teatro, entender todo aquele labirinto que é, entender o que é teatro, como é que a gente chega lá, o que é isso, o que é aquilo, o outro. E que as pessoas, hoje em dia, qualquer um chega lá... Eu quero ser ator, eu vou ficar marcando essas seis, principalmente em televisão. E eu queria fazer teatro genuíno, eu queria fazer teatro mesmo. E foi por isso que eu fui fazer esse curso de teatro, porque eu não me aceitava sendo apenas um amante do teatro. Eu queria ser uma pessoa integrante do teatro. Então, Ivan, mas assim, que idade você tinha nesse momento, quando você abandonou a Chesf e resolveu fazer teatro? Olha, a idade é meio difícil de eu dizer, mas eu tenho a impressão que eu devia ter entre 23 e 24 anos. Para quem não conhece, vamos falar um pouco de Dulcino de Moraes e o Dilon Coutinho, que eram os donos da companhia. Marido e mulher foram grandes atores de teatro, formadores de outros grandes atores, muito respeitados naquela época. Dulcino de Moraes e o Dilon Coutinho, é isso? Sim. Exatamente. A Dulcina, eu gosto de registrar essa passagem. No primeiro dia que nós tivemos aquela apresentação, quando todos os atores candidatos se apresentam e o teatro Dulcino estava cheio, a Dulcina entrou e disse assim, essas palavras que eu nunca esquecerei na minha vida. Olha, vocês são muito pretenciosos, mas eu posso dizer a todos vocês que daqui dessa multidão, se sobrarem cinco, quatro ou três, vai ser muito. eu achei muito legal. E ela tinha toda razão. Fomos quatro, quatro atores naquela multidão a se formar em teatro. E todos estão aí até hoje, Iba? Não entendi o que eles diziam. Todos os quatro estão aí até hoje? Não sei. Não sei. Não sei. Então, nós fomos os únicos que conseguiram se formar e até o diploma de formação de teatro. Bom, Ivan, aí, me dizem, enquanto você trabalhava na Chester, na Chester, você ainda não era profissional, você... É a companhia hidroelétrica. Hidroelétrica de São Francisco. Você era público de... Você ouvia? Você ia teatro? Você ouvia rádio? Você já via televisão? Era uma coisa que você já deslumbrava ou não? Foi aquela coisa do navio que te deu isso? Olha, eu... Nessa época, a televisão, você se lembra, nessa época, praticamente não existia. Então, o que eu tinha era ir a teatro, que era uma coisa muito difícil a gente chegar em teatro, e eu ficava louco porque eu queria assistir. Então, eu assistia a teatro de revista, no Teatro Recreio, no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. Então, eu queria saber como é que essas pessoas conseguiam se distanciar do público e fazer aquela coisa assim. O público não ria e elas continuavam sérios. Eu dizia, gente, o que é isso? Que mistério é esse? E eu ficava louco. Eu não perdia. Quando eu podia ir a um teatro, eu ia e ficava lá olhando aquela coisa assim, deslumbrada. Eu disse, eu vou fazer isso. E foi assim que eu consegui, principalmente, posso dizer, teatro recreio, que passava muita peça de revista, que naquela época existia muito. Hoje, claro, depois de um determinado tempo, acabou isso. A gente não tinha mais os teatros de revista, que era uma coisa assim impressionante da gente ver, se dedicar e gostar. Era a Virginia Lani e muitas outras pessoas. Você se lembra, não é? Então, eu via essa gente toda, cara. Eu vi todo esse pessoal. E eu disse, gente, eu quero ser assim. E foi assim que eu fui dedilhando devagar e sempre a minha carreira, fazendo o meu teatro. E eu fui administrado por grandes atores, sabe, que me ensinaram o caminho das pedrinhas. E eu cheguei a esse ponto de ser abastonado pelo teatro Dulcina, pela Dulcina, pelo Dilôme. Nessa fase também, o Ivan, se não me engano, era o auge da chanchada. Grande Otelo, Oscarito, Dersi Gonçalves. Você também assistia cinema brasileiro? Sim, sim, claro. Quem não assistia, não assistia tudo o que Oscarito e Grande Otelo faziam. Meu Deus do céu, jamais me esquecerei de todo aquele trabalho que eles faziam. Eu era fã dos caritos e fã do Grande Otelo, principalmente do Grande Otelo, porque era um negro. E eu dizia, se ele chegou lá, também vão chegar, gente. Então, cheguei. É isso que eu queria saber. Você, quando começou a fazer teatro, cinema e televisão eram pretensão? Perdão, nem entendi. Quando você começou a fazer teatro, estudar teatro lá com a Dulcina, você já pretendia fazer cinema e já pretendia fazer televisão? Sim, sim, eu pretendia, porque era o grande acontecimento da época. E eu tive uma sorte de fazer uma novela chamada... Meu Deus do céu! Eu vou me lembrar daqui a pouco. Muito bem. E tinha uma cena que eu contratacenava justamente com o Grande Otelo. Eu fazia um policial... Eu fazia um policial, sim, ele era um bandido. E eu aprisionava o Grande Otelo. E tinha umas cenas fortes que eu falava para ele, ele me respondia, e eu não batia nele, mas tinha uma cena assim de gritando com ele e tal. Bom, muito bem. Quase me veio a novela na capela. Era uma novela da Janete Clare, que tinha aquela música, Dinheiro na Mão, Elendaval, Elendaval, mas eu esqueço o nome da novela. Pecado Capital. Pecado Capital. Você sabe tudo. Eu só vou te pedir, para você ficar um pouco mais para trás, que está te pegando só metade do rosto. Isso. Ah, tá bom. Melhorou? Opa! Como é que foi para esse ator, que tinha o Grande Otelo como fã, de repente entrar no estúdio e saber que ia contracenar com o Grande Otelo? É, a primeira, a primeira, vamos dizer assim, emoção foi eu saber que ia contracenar com o Grande Otelo, e depois pessoalmente com o Grande Otelo. E nós fizemos a cena que foi, vamos dizer, como se diz em teatro, perdão, em televisão, de prima. e quando terminou, o Grande Otelo, que eu tenho uma uma agredição muito grande por ele, uma emoção muito grande saber que ele foi uma pessoa que falou coisas lindas para mim, ele disse para mim, garoto, você é um grande ator, seu futuro vai ser lindo. E eu disse, obrigado, Grande Otelo, obrigado. E não falei mais nada, porque eu comecei a chorar. E ele tinha razão. Foi uma cena, não sei se ele tinha razão, mas foi uma coisa que me emocionou muito naquela época. E do meu lado estava o Francisco, não é o Francisco, era um galã que fazia também, e ele também disse, eu também assino embaixo, assino embaixo, tudo que o Grande Otelo está falando para você. e dito isso, o Grande Otelo me deu um beijo no rosto, me abraçou e disse, segue, garoto, faz a tua vida. Chamava-se Grande Otelo. Até hoje eu tenho isso gravado no meu coração. Deixa eu te perguntar uma coisa que é importante, Ivan. Você falou de Grande Otelo, um ator negro, você é um ator negro. você percebia, percebe ainda, ainda existe preconceito, você foi engajado, o Grande Otelo era engajado. Como é que é isso para você? Essa coisa do preconceito, você sentiu o preconceito? Como é que você combateu isso? Como é que você debilou? Desculpa perguntar isso, mas eu acho que é uma coisa importante para falar, não é? Eu também acho, porque durante o meu tempo todo como ator eu senti algumas pessoas não acreditando no meu trabalho e era uma coisa assim estranha, eu tinha que provar sabe daquele negócio? Você tem que montar cinco caras por dia para mostrar que você é uma pessoa que tem condição? Então, aconteceu isso. Eu senti muito, 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 e não quero acreditar nomes. Não. Me pergunto. Por favor, não, por favor, é bom contar. Eu peço que me permitam, mas eu, tem gente que falou coisa para mim que eu, eu ficava assim na dúvida, sabe? Diz, gente, eu consigo continuar ou não? Sabe? Mas eu disse, eu vou continuar, seja o que Deus quiser, então vamos continuar. E, mas teve coisas incríveis. eu tive um amigo, não vou declinar o nome dele, mas ele me chamou para fazer um trabalho numa novela que era um advogado. Então, ele disse, Ivan, vem para cá, que esse papel é teu. Eu já disse que vou entregar esse papel para você e você vem fazer. Eu corri, fui para lá, não sei o que lá, no dia em que caiu aquele elevado do Paulo Fronten, que matou uma opção de gente. Eu tinha acabado de passar ali há cinco minutos, quando eu cheguei na emissora, tinha o pessoal correndo, dizendo, Ivan, caiu, não chega lá? Eu disse, eu acabei de passar por lá. Muito bem. Cheguei correndo lá na emissora e, quando cheguei, fui me encontrar com esse meu amigo, não vou declinar novamente, o nome dele, ele disse, Ivan, me perdoe, mas eu apresentei o seu nome e quem você é. Para os produtores, eles disseram, não, ele é negro, o papel é de um advogado, ele não vai fazer esse papel de advogado que ninguém vai aceitar. Ele disse, poxa vida. Muito louco. Pai, aí eu disse, deixa eu te falar uma coisa, aí eu disse assim, mas por que que eu não posso fazer um advogado sendo negro se o meu pai, que é negro também, é juiz? Olha, é muito engraçado isso porque, em Pecado Capital mesmo, o Milton Gonçalves sendo psicólogo, Ruth de Souza, grande Ruth de Souza, já tinha feito coisas importantes. Loucura isso, não é? é muita loucura, muita loucura. É uma gente que a gente tem que perdoar por serem tão pequenos, não ver realmente o que acontece, a realidade da vida. então, eu tenho pena dessa gente. Tem pessoas que eu, mais uma vez, peço perdão para não citar nomes, mas são pessoas tão pequenas que não merecem até ser citadas. Corrado. Essa grande realidade. Tem, vamos lá, Ivan. Você teve toda uma formação de teatro lá na Companhia da Lucina, você ingressou para o teatro. Só uma coisa, eu quero que... Eu estranhei uma coisa que eu vi aqui. Eu vi que você estreia na televisão, e eu não sei se é verdade isso, foi como dançarino na TV Tupi. Você começou como dançarino? Não. Isso é mentira. É mentira? Tá. Tá errado aqui. Eu nunca fiz isso. Dançarino, por favor de Deus. Então, vamos lá. Não. Formação em teatro da Companhia da Lucina, você deve ter feito alguns espetáculos de teatro. Eu vejo aqui, você fez Dois períodos de Uma Noite Suja, do Plínio Marcos, você fez. Enfim, Crime Roubado, Santo Homem. Eu quero saber o seguinte, o que pintou primeiro na tua vida depois do teatro? Cinema ou televisão? Porque você tem uma carreira bastante, bastante grande no cinema e na televisão. a primeira novela foi Irmãos Coragem? Foi. Irmãos Coragem. Eu fazia uma peça que foi a primeira peça que eu fiz de profissional, chamava-se Frank Sinatra 4815, que era uma peça criada pelo diretor João de Tampou, com direção do João de Tampou e produção do Oscar Stein, que era o produtor, cultural do teatro Copacabana. O curso? O curso? Eu entrei pela primeira vez no teatro Copacabana fazendo essa peça com a direção do Oscar Stein e direção do João de Tampou. Eu fiz, lógico, um teste antes para fazer isso, eu poderia fazer o personagem. Eu fiz um teste com oito atores indicados por grandes atores também. e eu tive o privilégio de ser a pessoa escolhida. Então, eu fui fazer essa peça. Frank Sinatra 4815, que era uma peça. Frank Sinatra era um bilhete de loteria que chamava-se Frank Sinatra e o número do bilhete era 4.815. E que o Mário Lago ganhava o prêmio. Então, é um voo devido que você não... Eu não me lembro de tanta confusão que era. O público se trouxer na cadeira de tanto rir. Era uma comédia maravilhosa e que ficou... Nós ficamos dois anos em cartaz no teatro Copacabana, depois fomos a São Paulo, fomos a Porto Alegre no teatro chamado Leopoldina, que hoje não existe mais. É um teatro imenso. E você fazia dois papéis. primeira peça de teatro. Você fazia dois papéis, não é isso? Perdão? Você fazia dois papéis. Sim. É, é. Bom, aí... Aí me disse... Pode falar, pode falar, por favor. Eu não dou dois papéis, vamos dizer, não eram grandes papéis. E eu fiz teste com esses papéis. Eu fazia um vendedor de bilhetes que vendia o bilhete de 4.815, franquecinado, e depois eu fazia um servente do prédio onde todo mundo morava. Quem é que morava nesse prédio? Eu vou te dizer quem era. Daisy Lucid, Paulo Gracindo, Henriette Morinot, Luiz Delfino e outros. Era um acontecimento. Olha só com quem foi sua estreia, hein? Olha só com quem foi sua estreia. Paulo Gracindo, Henriette Morinot, Luiz Delfino, Daisy Lucid. Você começou bem, né? Mas aí, então, o que pintou primeiro? O cinema... Depois do teatro, o que veio primeiro? Cinema ou televisão? O que veio primeiro foi o teatro. Não, depois do teatro. Hein? Não, depois do teatro. Você fazia teatro, aí veio o cinema ou televisão primeiro? Para mim, vamos dizer, primeiro, para mim, está teatro, em segundo, cinema em terceiro, televisão. Não, não, eu sei, eu sei, mas, assim, depois que você fez teatro, o que você fez primeiro? Qual o convite primeiro? Para fazer o Irmãos Coragem ou para fazer um filme? Não, primeiro foi para fazer a peça Frank Sinatra, 4.615, ou teatro. depois veio o cinema e aí eu fiz muito cinema, muito cinema. O filme, se eu não me engano, foi um dos primeiros que eu fiz, que foi o Lúcio Flávio, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Como é que é, garotão? Como é que é? Aponhou para cachorro, não foi? Eu vi que não é fácil a vida de ladrão, não é? Ih, que ladrão, minha gente? Ladrão é que faz grandes negócios. Faz sempre com grana no bolso, jantando em lugar bacana, não fica se escondendo pela aí, não. Ah, deixa de ser burra, mulher. Uai, mulher bonita, precisa ser inteligente. Mas é burra mesmo. Bom, e daí, depois da pancada, o que foi que aconteceu? Ontem de madrugada, teve um cara abrir a cela dizendo que tinha uma pessoa lá na rua a fim de falar comigo. Porra, não deu para entender, né? Sabia que se chegasse na rua, eu ia me picar. E foi isso que aconteceu. Tá. Agora, conta outra, porque essa não contou, não. Tô te falando, rapaz. E aí foram surgindo outros filmes paralelamente com novelas e paralelamente com casos verdades e paralelamente com seriados na TV. Então, era uma coisa do lado da outra. Entende? Eu tenho aqui que antes de Lúcio Flávio você fez A Hora e a Vez do Samba. Sim, sim, fiz. O Segredo da Rosa. Foi. Olha, você está me lembrando coisas incríveis. Uma mulata para todos. É, pois é. Luz, cama, a santa. Aí, me diz uma coisa. Toda a formação em teatro, que os gestos são largos, que os gestos são grandes, que tem que projetar a voz. Aí até foi fazer cinema, que é tudo contido, o close. Você estranhou a linguagem? Você sonhou... Eu pedi a você que repita a pergunta. Você vinha do teatro. O teatro são gestos largos. Você tem que projetar a voz. No cinema, é tudo menos. Os gestos são menores. Você atua em close. Você não tem público. Você tem que contrasenar com a câmera. Você estranhou a linguagem? Olha, você se adapta à medida que as coisas acontecem. Claro, o teatro, eu estudei muito, principalmente o do Sina, reclamava muito com os pretendentes, atores, que a gente projetasse a voz. Então, e ela dizia, a última cadeira é o seu objetivo. Olhem para lá, projetem a voz. Tudo isso a gente vai aprender no teatro. E quando chegamos em cinema, eu descobri e, logicamente, as pessoas me falavam, não descobri sozinho, os atores já de cinema, como o Reginaldo faria, diziam, olha, é uma coisa tão intimista que a gente quase não precisa gritar. A gente fala como se estivesse em casa, em colóquio, não grita, fala baixo. E a gente vai se adequando àquele tipo de procedimento. Então, você vai aprendendo quando você está em teatro, quando você está em cinema, quando você está em televisão, sabe? E quando você está em show, que eu fiz também muita locução, muita coisa assim em shows, então você aprende, aprende, vai aprendendo. Para isso, existem outros elementos que já vieram antes da gente e que passam essas coisas para a gente. Então, é muito gostoso, sabe? Esse descobrimento que você vai tendo. e que você vai ter. Obrigado.